Temos o número 4, Pedro Belo. Número 5, Eschimo Evans. Número 6, Ricky Franklin. Número 7, número 17, João Gomes. Número 8, Diogo Carreira. Número 9, Leis Dunn. Número 21, Tomás Barroso. Número 11, Cláudio Fonseca. Número 12, Elviz Évora. Número 23, Carlos Andrada. Número 14, 7, Valiboa. É o treinador caso Lisboa. Passaramos à apresentação do Cap Madeira. Número 4, Nuno Souza. Número 5, Sean Jackson. Número 6, Jaime Silva. Número 7, Jorge Preta. Número 16, José Ciccuri. Número 9, João Catanho. Número 10, Fábio Lima. Número 11, Jorge Coelho. Número 11, João Guerreiro. Número 17, José Costa. Número 14, André Pinto. Número 15, José Coelho. Treinadores Waltработs. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?